Conselhos de um sábio Um sábio disse Nunca se ajoelhe na frente de ninguém e sim somente para Deus porque ninguém merece se sentir tão importante e você tão inferior Quem não demonstra aquilo que sente perde aquilo que tanto deseja Corajoso é aquele que fala sempre a verdade sabendo que pode perder tudo A derrota faz parte da vida Quem não falha não aprende e quem não aprende não muda Não fique com as pessoas que te procuram somente quando precisam de você Não confie nas belas palavras Muitas pessoas têm açúcar na boca e veneno no coração Tomar uma decisão pode comprometer a vontade de lutar por alguém As pessoas sempre irão notar que o nosso comportamento muda mas nunca irão notar o modo como eles se comportam com a gente As pessoas não mudam com o tempo É o tempo que mostra como elas são de verdade Para ser forte não basta levantar peso Basta simplesmente o fardo que levamos todos os dias As vezes é necessário atravessar caminhos difíceis para chegar em uma meta maravilhosa Esperamos a vida toda que aconteça alguma coisa Mas a única coisa que acontece é que a vida passa Dê valor a quem te dedica seu tempo Pois estão te dando uma coisa que nunca mais irão recuperar O verdadeiro amor não é o primeiro nem o último É simplesmente aquele que te fará esquecer todos os outros Quando você perder algo Não fique pensando naquilo que não tem mais Mas pense naquilo que poderá conquistar O único que você precisa ter para sempre em sua vida é Deus Somente quem tem Ele tem tudo Que seu dia seja lindo e abençoado Bom dia